Amo você Machuca e agita Também excita Quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar e eu fiquei E essa atração durou pra mais de mês Mas veja só, preciso parar com isso Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou pegar o bico da sua vida Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar salto fora Banda no ar Amo você Mas tá tudo errado Estou preocupada Com meu coração É que a solidão Machuca e agita Também excita Quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar e eu fiquei E essa atração durou pra mais de mês Mas veja só, preciso parar com isso Você tá quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar o bico da sua vida Ah, 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 ah breeze Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar tchau, tô fora Cê vai quebrar galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou pegar o beco da sua vida Cê vai quebrar galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar tchau, tô fora